Crise na saúde, caos na emergência do Hospital do Gama. Quebrou o fêmea e internaram ele e os aparelhos quebrados, não tinha aparelho. Apavorada, ela revela as fotos do pai que está há meses, à espera de uma cirurgia e até agora nada. Ele já está com pneumonia, já está com infecção hospitalar, está com o corpo todo abrindo ferida. Aqui pela escala do setor de emergência do Hospital do Gama, dois médicos estão atendendo. Um no box e o outro na internação. Mas nós conversamos com alguns pacientes que estão aqui na fila de espera e não é isso que eles dizem. E tem uma outra orientação. Quem está esperando a clínica médica deve procurar UPA em Valparaíso, Novo Gama, Céu Azul, Jardim Gá. Lusiana, Cidade Ocidental e Cais de Valparaíso. A senhora está passando muito mal? Estou passando mal, com muita dor, sentindo muita dor. Do onde? Nos peitos, nas costas. Não tem nem triagem, não tem nem enfermagem ali, não tem nada e a gente fica assim de mãos atadas. As cadeiras estavam vazias na entrada da clínica médica. Esta mulher chegou com pressão alta e saiu em prantos sem atendimento. Nós morremos na míngua. A pessoa que está com 19 de pressão alta e esses não fazem nada. Que governistas são esses? E este outro paciente que percorria centros de atendimento desde a madrugada com dores, ainda sofria com cólicas e sem ser medicado. Ele é primo da minha esposa. Como é que fica diante de uma situação assim? Eu volto, né? Esta mulher, que mora no DF, decidiu procurar atendimento médico na região do entorno. Não tem médico, estava me enviando as pessoas para ir para o Valparaíso, para o céu azul. A unidade de pronto atendimento infantil aqui do hospital do Gama está fechada há cerca de uma semana. As mães que chegam com os filhos em busca de atendimento, ao darem com a porta na cara, acabam buscando outros hospitais e um deles está sendo materno infantil na Asa Sul. A gente traz os filhos da gente, tem que voltar a criança, a maioria das vezes com asma, com febre. Eles falam que não tem médico, não tem solução nenhuma para atender as crianças.